Marcelo Neve o seu amor e o seu carinho Diga que você já me esqueceu Fiz-me machucando com jeitinho Esse coração que ainda é seu Diga que meu franto é compadinha Mas não esqueça que você foi minha um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu E eu mostro a boca molhada ainda marcada Pelo beijo seu 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 Bravo!